Olá, galerinha do YouTube! Aqui quem fala é Anacá Pra vocês e com vocês! Parabéns para nós Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Anacá! 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 Isso é meu e de vocês! Anacá! Anacá! Vamos lá, gente! Vou assoprar e fazer um pedido Primeiro pedaço de bolo Pra vocês, que sem vocês Nada disso teria acontecido E eu tô muito, muito feliz Embaixadores Dividi o cabelo, né, gente? E tô comendo Acho que tá muito bom Olá, galerinha do YouTube! Aqui quem fala é Anacá Pra vocês e com vocês! Galerinha, o vídeo de hoje É um meio que um bate-papo Com vocês Dos meus primeiros 1K de inscritos! Gente, sério, eu tô muito feliz Que a gente bateu 1K Nesse vídeo eu vou contar um pouquinho Sobre mim, sobre o meu canal Mas antes do vídeo começar Você aqui na descrição do canal Já se inscreva e já deixa o seu like Não se esqueça de compartilhar esse vídeo Com seus amigos E também de me seguir Nas minhas redes sociais Que vai tá aparecendo aqui na tela Bom, gente! Como vocês viram Eu tô aqui, né, pra bater um papo com vocês E eu primeiramente queria agradecer vocês Pelo 1K de inscritos Finalmente eu cheguei nessa meta Gente, sério, eu tô há muito tempo no YouTube Chegou nessa meta Que é muito importante pra mim Com vocês eu não conseguiria Também agradecer a Deus, né? Pra que eu continuasse Pustando mais vídeo Entregando ele a vocês E é isso, gente! Eu sou muito grata E muito obrigada por você aí Que é inscrito no meu canal Vou começar falando pra vocês Um pouco da minha trajetória Aqui no YouTube Desde quando eu era criança Eu assistia muito vídeo no YouTube De várias youtubers Sempre olhava os vídeos E falava Ah, hoje em dia eu quero ser youtuber E eu quero gravar com YouTube Trabalhar com YouTube E desde então Isso sempre foi crescendo dentro de mim Hoje em dia, tipo assim Eu sou uma youtuber Mas eu ainda quero trabalhar com YouTube Trabalhar, enfim, com redes sociais No começo a minha irmã Viu que eu gostava muito E aí ela criou um canal pra mim no YouTube Que até hoje, gente Ele tá no ar Só que eu não posto nada nele Eu nem sei a senha Nem o e-mail Nem nada dele Mas ele tá aí no YouTube Postei, eu acho que só um vídeo Nesse primeiro canal que eu fiz E eu vou deixar aí pra vocês Um pedacinho pra vocês verem Pessoal, meu nome é Ana Carolina Juntos na casa da Barbie de férias Então, é meu primeiro vídeo Vamos começar Pela Ó, vamos falar os nomes da Barbie É Essa daqui É Raquel Vocês viram, né, gente? Esse aí foi o meu primeiro vídeo Que eu gravei pro YouTube Nesse canal aí Eu postei vídeo Já tinha dois canais Um que foi mesmo o primeiro Onde eu postei meu primeiro vídeo Que vocês viram aí E aí eu criei um outro canal Só três vídeos só Ah, eu estou com eles Um prazer Para gravar um vídeo De cliente Respeitinho Eu amo os nomes da manhã E eu não postava muito vídeo Não era muito frequente Essas coisas Porque, primeiro, né, gente? Eu era uma criança Então eu precisava de ajuda de alguém E a única pessoa que me ajudava Era minha irmã Só que ela também tinha as coisas dela Pra fazer Ela não tinha muito tempo Então ficava meio complicado Porque ela que gravava os vídeos Ela que me dava as ideias Ela que editava Assim, gente Ela cuidou de tudo Assim, pra mim, né? Não fiquei tão frequente Assim, nesses canais E acabou que eu não gravei mais nada, gente E minha irmã criou um outro canal Um terceiro canal Que foi esse aqui Que vocês estão assistindo E começou a meio que focar Focar assim, né? Gravar mais pra esse canal Pra vocês verem Tem vídeos bem antigos Desde 2017 A tua canal Assim, a minha irmã Que editava Que fazia tudo Porque eu não tinha celular ainda Até que eu ganhei um celular, né? Comecei a aprender a editar A gravar Essas coisas Fui indo, fui indo Fui gravando vários vídeos, né? Vários vídeos trends Que tinha na época Que tinha um grande problema Que era foco Eu gravava um vídeo Um mês sim Um mês não Um mês sim Um mês não Eu não era frequente aqui no YouTube Eu não postava certinho Toda vez de uma semana Valeu bastante o meu crescimento Porque, meu Eu tô sete anos no YouTube E tipo assim Sete anos E agora eu consegui mil inscritos Comecei a ter frequência Logo no comecinho de 2022 O que eu fiz? Não Eu quero ser isso Então eu vou correr atrás E eu vou fazer acontecer E eu me dei na minha conta Meu Eu tenho já Eu me dei na minha conta Eu me dei na minha conta Eu dei de conta O afiche é que, meu Fazer quase 15 anos E até agora Eu não fiz nada Pra chegar onde eu quero Porque na minha mente Por enquanto Só tinha assim Eu quero ser uma YouTuber famosa Eu quero trabalhar com o YouTube Era só um sonho, sabe? Eu não tava fazendo aquilo acontecer Então o que eu fiz? Vou começar a postar Frequentemente no YouTube Vou começar a focar Porque pra gente chegar a um lugar A gente tem que caminhar pra ele, né? Eu fiz assim pra mim E aí eu comecei a focar Eu comecei a gravar mais vídeos A criar mais conteúdo E chegou 2023 E esse ano, gente Eu tô focada Com essa basicamente A minha trajetória No YouTube Até 2023 Porque eu creio Que vai acontecer ainda Muito mais coisa E é isso, né, gente? Nunca parar de sonhar Sempre acreditar nos seus sonhos E também correr atrás Que é uma coisa assim Que eu acho que é Extremamente importante Enfim, gente É isso Agora eu vou me apresentar Um pouco pra vocês Assim, gente Eu posto vídeo, né? Mas geralmente é da minha rotina E tal Vocês assistem Mas nem me conhecem mesmo direito Porque a internet, gente É tudo muito superficial Você posta só o que você quer Enfim, né? Prazer Meu nome é Ana Carolina No YouTube E nas outras redes Se chama Ana K Porque é um jeito diferente, né? Tenho 16 anos No ensino médio No segundo ano do ensino médio Nosso aniversário 5 de março de 2007 Estou de São Paulo, gente Agora eu vou fazer uma tag com vocês Pra me conhecer melhor, gente Tenho 16 fatos sobre mim Que eu vou falar aqui pra vocês Era um fato sobre mim É uma qualidade E um defeito Bom Uma qualidade que eu tenho É que eu sou organizada, gente Eu sou organizada Organização É uma coisa que eu amo Assim, tá tudo certinho Piadinho, sabe? Organizado Um defeito meu Que é um defeito que É um defeito mesmo Que eu não gosto É procrastinação Só que procrastina muito Então assim Ai, eu tenho algo pra fazer Eu acabo deixando pro outro dia Ai, chega no outro dia Ai, eu deixo pro outro dia Ai, eu vou adiando cada vez mais Chega uma hora que eu falo Meu Deus Eu procrastinei muito Eu preciso parar E focar Segundo fato É uma frase minha Que A persistência É a chave pro sucesso Por tudo, né, gente? Pro YouTube também Que eu sou muito persistente Até Muita gente teria desistido 7 anos no YouTube Um livro Eu sou uma pessoa Que eu não leio muito livro, gente Já tô começando a ler livro agora Mas até agora Os livros que eu E que eu mais gostei Foi Qual é o seu lugar no mundo Vai tá aparecendo aqui Pra vocês verem esse livro E gente, é muito bom Ele fala sobre Seu propósito Sobre procrastinação Ele fala sobre Várias coisas assim Sobre você mesmo Quarto fato Uma série Que até então Eu tinha uma Que se chamava Greenhouse Academy Mas depois que eu assisti Essa série, gente Virou a minha fave Que é Otter Bands É perfeita Assistam Falando sobre adolescentes Que eles estão atrás De um tesouro Do pai do menino Eu assisti ela Em menos de Três, duas semanas E são três temporadas Quinto Um filme Eu gostei bastante Que isso tornou meu favorito Foi Avatar, gente Que eu assisti E sério Esse filme é muito bom É muito descontraído É muito assim Tipo Sem explicações Pra esse filme Seis Comida favorita Minha comida favorita É estrogonofe De frango Não me venha Com estrogonofe De carne E também Estrogonofe Da minha mãe, gente Porque assim Minha mãe faz um estrogonofe Sensacional Sétima Doce ou salgado Eu sou uma formiguinha Então eu escolho doce Oito Cor favorita Cor favorita É uma coisa Que eu não tenho muito Porque assim Eu gosto de todas as coisas Mas se eu fosse Pra escolher uma Eu escolheria azul Uma segunda Seria roxo Óbvio Se você pudesse Visitar qualquer lugar No mundo Onde você iria E por que Eu iria agora Pros Estados Unidos Gente Por que Porque eu queria viver Ter a experiência De viver uma vida gringa Acordar Comer ovos Com bacon 11 Qual o seu trabalho Dos sonhos Meu trabalho Dos sonhos Eu acho que Eu já falei Aqui pra vocês Que é Ter meu espaço Aqui no Youtube E também Nas outras redes Minha irmã O que me tira Do sério O que me tira Do sério Gente Que é Me ignorar Eu acho que Tira todo mundo Do sério Quando você Tá falando Com alguém E a pessoa Não presta Muita atenção Tipo Faz desfeita Do que você fala Então é uma coisa Que eu fico assim Fez isso comigo Eu já fico assim Já fico quieto Décimo terceiro Você se considera Uma pessoa tímida Ou extrovertida Com pessoas Que eu conheço Essas coisas Que eu converso Bastante Que eu falo mais Eu não sou tímida Agora com quem Eu não converso tanto Não tenho tanta intimidade Eu não consigo Se aberto E falar Oi Não sei o que Assim Eu sou uma pessoa tímida Porém Eu não sou tão tímida Eu sou tímida Com um pouquinho Dos dois Um pouco tímida Um pouco extrovertida Só que puxada Mais pro tímida Décima quarta Qual o seu hobby É que eu sei cantar Gente Tipo assim Só que eu tenho Muita vergonha Muita vergonha Mas é um hobby Que é cantar Décima quinto Quem é seu ídolo Se eu tenho algum ídolo E o meu ídolo Gente É o famoso Deus Tô brincando gente Mas o meu ídolo É Deus mesmo Eu, pra quem não sabe Eu sou evangélica Então é isso Eu amo Deus Deus é meu tudo E a última Que é a décima sexta Qual é a sua estação Do ano preferível E gente Assim A minha estação Do ano preferida É o verão Não tem como Janeiro, fevereiro, março Meu aniversário Cai ainda no verão Então assim Gente Verão pra mim É um conjunto de tudo Piscina, praia, calor Enfim gente Foi esses meus fatos Sobre mim Já tem muita coisa Sobre mim Que eu não contei Aqui nesse vídeo Enfim gente É esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijão a todos E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau